Os cachês milionários, mas muito próximos do ideal do esporte. Jovens atletas de Pernambuco mostram como superar a falta de dinheiro com força de vontade. Pneus, canos, colchões velhos. Estes meninos e meninas estão carregando material de treino. São atletas de um colégio público em Paulista, no litoral de Pernambuco. A barreira para os saltos é montada com canos de PVC. Para fazer o dardo, eles usam bambu. Na primeira competição que a Sara foi participar, ela nunca tinha pego no dardo oficial. E ela pegou o dardo ao contrário e aferiu a sua marca. E o pior, ela ganhou a prova com essa aferição de marca. Os colchões foram recolhidos num presídio depois de uma rebelião. Treinar é difícil e até perigoso. A maioria desses atletas já conseguiu bons resultados em campeonatos regionais. Mas a falta de estrutura atrapalha e muito. Sem dinheiro para comprar um par de tênis, muitos treinam descalços na terra cheia de pedras. Esta castanheira tem uma história triste. Cristiano, um ex-atleta, remendava todos os seus tênis até não servirem mais. Depois, pendurava na árvore. Só que ele acabou abandonando o atletismo porque não tinha condições de pagar suas viagens para competições nacionais. Há seis meses, Cristiano ainda acreditava no futuro. É como se fosse um troféu da gente. Do jeito que a gente treina aqui, descalço, aí eu costurava o sapato para ajudar. Aí quando eu fosse treinar uma medalha, um troféu, que a gente joga assim para comemorar. Ele viu que a sociedade não via a gente, não olhava para a gente. Eu creio que foi por isso que ele terminou desistindo. Cristiano cansou, mas a esperança ainda move outros atletas. Se fosse pedir uma coisa para Deus... Eu poderia que ele me desse forças para mim ser uma boa atleta quando crescesse. E quem é seu ídolo? Para mim, meu ídolo é meu professor, que ele me ensina, né? E meu ídolo são eles. O meu maior ídolo é o pessoal todo que está aqui.